Bom dia, boa tarde a todos os meus seguidores, eu estou com um cidadão aqui na fazenda Barros Brancos, município de Cabrobó, Pernambuco. Boa tarde, como é que está o senhor? Boa tarde, está na paz do senhor, né? Na paz do senhor. Graças a Deus. Como é o nome do senhor? É Cornelio Angelo da Silva. Cornelio Angelo da Silva. Índio de Aticum. Calma, o senhor autoriza sair nessa filmagem? É, autoriza. Está autorizado? Tá. Pronto, pessoal, eu estou aqui com o senhor aqui. Quer dizer que o senhor é de uma tribo? Aticum. Essa tribo Aticum é de onde? Está na beira da Pé, Mirandiba, Floresta. Pronto. O senhor chegou a conhecer meu pai, né? Cheguei a conhecer. Pronto, e o senhor tem alguma coisa da natureza aqui para mostrar para nós? Tem. Eu vi que tem ali um mamão, vamos lá, se eu puder mostrar aqui. Aqui é a casa dele, na fazendinha dele aqui. Pronto, aqui tem a brobeira, o maracujá. Mamão. Mamão, né? É. Tem cana mais real ali do outro lado. Pronto, ele tem bastante coisa da acerola. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 71 anos de idade. 71 anos. Sim. Uma coisa que sempre a gente fala aí, por onde a gente anda. O senhor chegou a pegar o Covid? Não, senhor. Pegou não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu peguei aquela tossinha mesmo. É, a tossinha. Mas também não deu a reação. Pronto, graças a Deus. O senhor sabia que esse pé de mata aqui está proibido aí pelo pessoal? Sim, eu já sei isso aí. Estou pensando em derrubar. Pronto. Já sei. Esse pé de mata aí, ele mata as abelhas que faz a... A coisa das abelhas, né? Porque aqui o maracujá está quase sem flor. Injetar a fruta. É. É isso, exatamente. Exatamente. Pronto, então o senhor tem alguma alusão para dar para os indígenas lá da região do Carnaubeira da PEC, que eu tenho muitos seguidores de lá. É, a gente tem as famílias da gente lá. Se chama Pedro de Dudu. Se chama João Gertude. Se chama Laurindo, meu primo Laurindo de Batista. Dormira. Família Mira, né? As famílias... Família Mira e Luz, são as famílias da região. Pronto, aí para cá tem o que mais? Aqui tem... Essa antena aqui funciona, é tipo o que? É tipo internet, né? É internet, né? É internet, né? Pronto, muito bem. E tem laranjeira. Tem uma churrasqueirazinha aqui. Tem uma churrasqueirazinha, tem a salão que tinha. Aí está certo. Olha. O senhor pode ir andando para o lado de cá para não sair o... Coqueiro. Fazia assim. Coqueirinho para beber uma aluguelha. Uma aluguelha de coco, né? É. Pode ir. Tem umas bananeirinhas ali que anda para o que tu quer. Olha, pessoal. Eu vim para essa filmagem dele. Devido a ele ter essa certidade, não precisou de autorização. Autorização de um filho, porque ele é um homem consciente. E outra, ele foi quem me convidou para mim para fazer esse conteúdo com ele. Mangueira. Mangueira, né? A mangueira daqui está tudo florando. Essa terra é fértil, né? Já produziu e já está querendo produzir de novo. Pronto, muito bom. Muito bom mesmo. Aí ali tem um tanque, é? É um tanque aquilo ali? Pronto. Isso aqui é o que? Abacate ou o que é isso? Não, isso aí se chama Nune. Nune? É Nune. É medicina, é remédio. Ele serve para quê? Medicinal ou ele serve para quê? Essa medicina do Nune, isso é para colesterol. Colesterol. É para diabetes. Aqui a fruta, rapaz, olha. É para próstata. Para próstata. Serve tudo. É. Essa daqui está boa? Está boa. Pronto, aí o cara para consumir ela. Consuma como? Do liquidificador, bota no rio. Preto ou o doce que foi. Vai tomando esse pouco. Pronto, essa daqui. É para diabetes. Eu posso levar essa aqui? Pode sim. Pronto, eu vou levar essa daqui. Eu não sou diabetes, tem nada graças a Deus, mas... Eu já tenho até já. Esse aqui... Eu já tenho até o... Como é o nome dele mesmo? Se chama Nune. Nune. É. Pronto. Olha, pessoal, está vendo uma planta medicinal. E o senhor conhece muita coisa medicinal que serve para indígenas, não serve? Conheço. Da natureza? Conheço. Eu conheço a baba. Ok, pessoal. Aqui é a babosa. A babosa que ele fala aí. É para febre, é dor de cabeça, é para... Pronto. Destino ruim. Ok, pessoal. A gente está com um índio que sabe de tudo, de coisas medicinais. O dia a dia. Só ele ser um guerreiro com essa idade que tem e nunca precisou de... Até o Covid-19 arrudiu por longe, não pegou, não. Graças a Deus. Ok, obrigado. Eu só tenho a agradecer ao senhor, certo? Para me convidar. Eu vim até aqui para fazer esse conteúdo com o senhor. Tá ok? Tá ok? Tá ok. E o nome do meu pai? Como era o nome do meu pai? Nequim Vicente. Vicente. Família Vicente. E muitos Vicentes ali. Pronto. Era o tempo de Martim Bezerra, o tempo de Reiquim, Bezerra, né? Pronto. E o jovem novo. Pronto. E o marido ali, aquele do... Chamava-lhe vindo do Imbuzeiro ali. Então, assim, ele conhece todo mundo. Tá bom. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Pronto, né? Pronto, viu? Só tenho a agradecer ao senhor. Muito obrigado. A informação que o senhor deu aqui das coisas medicinais, que ele é um índio. Então, a aldeia, como é? A aldeia Aticum. A aldeia Aticum. Ela floresta, carnaveira. Miradiba, que é... É tudo na região só. Ok, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui. Ser convidado pelo senhor. Foi um prazer todo o meu filho. A gente tem que mostrar que é sim. Estou conhecido muito lá em região toda. Ok, obrigado. Cornélio Arjuda Silva, filho de Aldeia Aticum. Conhecido em Cabrobopo. Oscar do Matador. Trabalho de Matadores, 18 anos. Ok, obrigado. E bonito. Graças. Eu conheço a babosa, que é pela natureza, para a medicina. Conheço a quixabeira. A quixabeira serve para quê? É, serve para o sangue e ferimento. O pessoal, estou aqui. Estou aqui. Pronto. Para o sangue e ferimento. Eu conheço a ameixa também. O cajueiro. Tudo é para a infecção. Tudo é para a infecção. Tudo é para a infecção. É a medicina. Sempre do dia. Pronto. Aí o senhor dificilmente toma remédio medicinal. Não, eu tenho 70 anos. Só tomei remédio uma vez. Com a pressão que eu fiz a cirurgia. Foi o remédio também da tua original. E até hoje não tomou remédio. Só a vacina mesmo do Covid. Pronto. Isso aí. Pronto. Isso aí tinha que tomar mesmo. Olha, pessoal. Pessoal do meu canal. Eu estou com índio que sabe de todos os remédios aí que servem para medicinais. Toda coisa medicinal. E pode falar mais alguma coisa aí que sabe que é medicinal, que isso é muito importante. Eu tenho mais remédio medicinal que eu sei também do indito, né? Pronto. Eu tenho também que se chama a arueira, o juazeiro. Juazeiro. Mas isso é tudo para a coisa infecção? Medicina. Medicina. Medicina do indito. Sei. É. E de mato pequeno assim, a Marva Santa, Capim Santo? O Capim Santo, você é para quê? Como eu tenho ele aqui, já é para medicina mesmo. É. Eu vim dizer que Capim Santo é bom para a pressão, é? Pronto. Eu tenho tudo que é para medicina. Quando a gente precisa, já tem em casa. Já tem em casa, né? Já. Pronto. Marva Santa. Marva Santa. Marva Santa. A Marva Santa é isso aqui, pessoal. Esse da folha larga aqui, ó. Pronto. Ela faz até o xarope também, né? Como é? Ela faz também, passa no liquidificador. Bota o mel ou açúcar, né? É. Tanto faz. Pronto. Mel da abelha, né? Pronto. E o que é que o senhor sabe mais? É. Ele sabe de tudo. É porque no momento, é muitas coisas. Tem muitas coisas. A gente também tem hora que falta, né? É. Exatamente. É. Pronto, pessoal. O que eu quero dizer é que tem muitas coisas que eu vou... Eu vou vir aqui outro dia, se vocês quiserem, para ele falar as coisas. Que serve, que é da natureza. Sim. E o mamueiro também serve, né? Medicinal, né? Também serve o mamueiro. Porque se o cara está com dor de barrigo, a gente ali pode fazer o chá tomar. É. Toma a medicina. Tá vendo aí como é? E também eu ouvi dizer que a seriguela... É a mesma coisa que está... A mesma coisa que está com dor de barrigo, só para, sabe... E para a febre, essas coisas assim, o que remédio é? Para a febre, sempre é babosa. É a babosa. É a babosa. A babosa também serve para verme, também, né? Também. Serve para viarda. Exatamente. Espera aí. E aí Obrigado.